Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal, esse canal aqui que você vai saber muita coisa de marketing digital, redes sociais, programas e renda extra, tá? Fica ligado aí se algum desses assuntos aqui você gosta, tem sentido pra ti, então desejar, clica ali no botãozinho logo abaixo ali, se inscreve no canal, não esquece também de ativar as notificações pra você não perder nenhum dos vídeos, senão o YouTube acaba não notificando você que tem vídeo novo, tá? Então daqui a pouco eu faço um vídeo, por exemplo, daqui um programa muito legal que vai ajudar você a vender todo dia, ou uma renda extra aí que surgiu nova e que você pode de repente ficar sabendo, mas se você não é inscrito, não ativou as notificações, você não vai receber, não vai acabar vendo esse vídeo, vai perder, tá? Então fica aí minha dica pra que você se inscreve aqui no canal, não te custa nada e ative as notificações, tá bom? Olha só pessoal, vou mostrar pra você então um site bacana, muito bom, que você vai conseguir encontrar alguns cursos também e muitos programas que vão te ajudar a divulgar teu produto e também o seu serviço. E claro que quem divulga aparece, quem aparece é lembrado e acaba vendendo, tá? Então se você quer aumentar suas vendas, você precisa ter esses programas. Eu vou comentar um pouquinho sobre eles, mostrando eles e falando um pouquinho mais sobre eles e também vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo, pra que você que de repente viu algum desses programas, chamou a tua atenção e você tem interesse em ter ele pra você agora, então vai acessar ali embaixo na descrição do vídeo, que também tem outros vídeos bem legais também, como que funcionam essas ferramentas que eu vou estar mostrando dentro do site, tá? Então vamos ali pra tela que eu vou mostrar pra você sobre o site, onde você encontra programas que te ajudam a vender. Vamos lá! Muito bem então pessoal, olha só, esse aqui é o site, tá? Esse aqui ó, subindo vendas.com.br Então eu vou deixar o link na descrição pra vocês, como eu já falei, vai estar ali na descrição deste vídeo o link, então você acessa ali pra conhecer também, sem compromisso nenhum, você acaba conhecendo o site, você pode clicar aqui em página inicial, painel, loja de produtos, carinho, tem um sitezinho bem limpo, simples e direcionado pra que você encontre facilmente o que você deseja e também, claro, acabe adquirindo se é que você tem interesse em algum desses programas. Ó, vamos falar aqui sobre, ó, esse aqui ó, tenha mais seguidores no TikTok, o que esse programa faz? Ele consegue fazer com que você que trabalha com TikTok, você consiga mais seguidores, tá? ter mais engajamento, porque ele acaba fazendo toda a função que você precisa, às vezes, de fazer comentário nos posts de outras pessoas, ou conseguir tudo que o objeto de seguidores, todo objeto, não, desculpe, todos os seguidores que você deseja alcançar inteiro pra você, você consegue com esse programa aqui, que ele tem muitas funções, tá? Lembrando, todos os vídeos de cada programa, esse aqui tem aqui no meu canal, é só você ir ali nos vídeos, as playlists, pra eu dar uma procurada ali e que você vai encontrar, tá? TikTok Milionário é o nome do programa, então se você quiser saber como ele funciona, tem o vídeo aí dentro, aqui dentro do canal, tá? Mas é um programa muito bacana e olha os valores, os valores aqui são muito especiais, pessoal, também, sem contar que os valores são muito acessíveis, porque o intuito não é vender muito caro, porque a empresa, subindo vendas, quer vender uma quantidade boa e pra que todos consigam também comprar e ter essas ferramentas, tá? Então, olha só, valor aqui embaixo, isso daí, né? Então, você vai clicar em comprar, eu vou mostrar aqui como que faz pra você adquirir, se você tiver interesse, clica aqui em comprar, tá? Já pra mostrar um pouquinho como ele é aqui, tem todas as vídeo-aulas dentro, pessoal, então, é igual os sites da Hotmart, Monetize, Duos, qualquer outro site aí, né? Então, assim, você clica ali pra comprar, você vai fazer um cadastro, você adquiriu, vai receber um e-mail, vai receber uma notificação pelo WhatsApp, pra tu acessar teu login e senha, quando você, no checkout, for concluir sua compra, você já vai colocar lá um login e senha que você vai criar e vai entrar no site com seu login e senha, tá? Então, é bem fácil pra usar ele, você vai ter ali as vídeo-aulas, tudo separadinho, lugares do arquivo, onde baixar as coisas e tudo mais. Então, assim, você clica aqui no botão comprar, tá? Ó, clica aí no botão comprar aqui, como é um site novo, se por acaso não abrir aqui no botão comprar, você clica aqui no nome, ó, clica aqui no nome do produto, clica no nome do produto, tá? Do programa que você deseja, do programa ou curso, e vai ter aqui, ó, vai aparecer aqui o botão comprar, tá? Vai estar aparecendo aqui, ó, pra você comprar ele, tá? Então, ó, clica aqui em comprar, você aqui, ó, o que acontece aqui? Eu vou deixar em português aqui, ó, pra vocês entenderem aqui bem certinho, ó. Olá, bem-vindo, ó. Usuário, aqui você vai criar um login e senha pra que você tenha acesso ao site, tá? Então, é bem confiável, não precisa ficar desconfiado com nada, não, porque aqui ninguém vai pegar dado nenhum, nada. Então, aqui, pra que você entenda bem, o site quer o que? Ele quer o seu e-mail, sua senha, que você crie um acesso dentro do site, porque quando você, de repente, você vai ter acesso ao site, quando você adquirir algum produto, você simplesmente vai entrar com esse login e senha dentro do painel de controle do site, pra você ver os vídeos, baixar conteúdo e tudo mais. Então, você vai colocar aqui um e-mail, uma senha, manter-se logado e entrar, tá? No caso, se você já tem um login e senha no site, você já é cliente e tem login e senha, você entra ali. Ah, não tem? Então, clica em registrar agora e cria uma conta, tá? Cria uma conta pra você ter acesso no site aqui e depois ele já vai dar procedimento aqui na tua... Aqui, ó, você clica aqui em registrar agora. Ele vai pedir esses dados aqui, ó, pessoal, ó. Então, aqui, ó, e cadastrar, tá? Depois que você colocou aqui tudo a senha e confirmação da senha, nome do usuário e tudo mais, clica em cadastrar e depois você já pode entrar aqui como painel, ó. Vamos ver aqui, painel. Ó, aqui no painel, ele já pede pra vocês aqui, ó. Ele já pede pra você aqui, ó, colocar teu login e senha e entrar. Você vai entrar ali e vai ver o conteúdo que você acabou adquirindo, tá? Ou que você já tá acessando, tá? Ok? Então, voltando aqui, ó, aqui na página inicial, vamos lá. E-mail marketing, tá? Então, é um programa onde você consegue adicionar vários e-mails. Ele faz a rotação dos e-mails, tá? Então, você consegue fazer rotação de e-mails. Você coloca lá, por exemplo, que ele envie 100 e-mail ou 500 e-mails de uma conta, mais 100 e-mail de outra conta. E você quer enviar 10 mil e-mails, você vai colocar mil pra cada conta, adiciona 10 contas de e-mail e ele vai enviar mil por conta, rotacionando, tá? Então, é bem bacana esse programa aqui. Olha só o valor, pessoal, 47 pilas só pra um programa que vai fazer aqui um disparo de e-mail. Então, e outra vantagem legal, pra não ter bloqueio de e-mail, você utiliza isso mesmo, a rotação dos e-mails, tá? Esse e-mail é completo, você vai colocar imagem, texto, vai conseguir personalizar teu e-mail e tudo mais antes do envio. Então, é uma ferramenta muito bacana que vale a pena você testar, conhecer aí, tá? Esse aqui é um curso, então, um curso pra Facebook Ads e negócios locais, tá? Então, assim, pra quem quer trabalhar com vendas hoje em dia, quem quer vender na internet, é muito crucial que você tenha pelo menos um cursozinho, né? Pra que você consiga entender um pouco do Facebook, como faz anúncios pagos, tá? Anúncios pagos hoje em dia é o que mais traz retorno hoje em dia, tá? Porque divulgar só em grupos e tudo mais, como às vezes algumas pessoas fazem, só depender de orgânico, ele dá renda, dá uma renda. Mas imagina você vendendo bem no orgânico e colocar também no pago. Unindo os dois, você tem um faturamento muito maior. E aqui, nesse treinamento aqui, você vai aprender a como criar conta, criar página, criar tudo o que você precisa, todo o perfil de uma empresa, para que você consiga começar a negociar e anunciar e vender os seus produtos na internet com o Facebook Ads, tá? Então, e olha só, também é um preço muito bom para que você tenha todo um conhecimento que vai te trazer um retorno ótimo, tá? Descendo um pouco abaixo aqui, pessoal, aqui, ó, aqui você vai conseguir, caso você tenha um programa de WhatsApp, tá? Então, se você tem algum programa de WhatsApp, você precisa entrar em grupos, tá? Em grupos legais aí, ó. Aqui tem uma lista de grupos, tá? Então, aqui, ó, listas de grupos, tem mais de 60 mil grupos para você escolher de todos os nichos aleatórios, variados, tá? Que você vai escolher. Uma planilha daqui a pouco de grupos que você adquirir ali, que tiver o teu nicho, já se pagou, porque olha o valor que é, tá? R$19,90 por 60 mil grupos. Então, é aqui, ó, clica aqui, vai entrar ali, cria tua conta para te adquirir, tá? Ok? Do lado aqui, então, nós temos aqui dois mil PLRs e e-books, páginas de venda, tem tudo aqui dentro desse pacote aqui, tá? Mais de 82 páginas de venda prontas, editáveis, totalmente editáveis, PLRs com licença para que você compre e tenha o poder de vender como se fosse sua, seja só o faturamento, 100% é teu. Então, por apenas R$19,90 o pacotão, como aqui, dois mil e poucos e-books, PLR e tudo mais, por apenas esse valor. Então, corre aí no site, hein? Quem trabalha com o YouTube, então, sabe o quanto é importante ter um vídeo bem ranqueado, um vídeo bem produzido e tá lá em primeiro lugar. Esse vídeo, esse conteúdo aqui, ó, vídeo marketing do YouTube é um programa, é um programa, pessoal, que vai te dar títulos, descrição, tags, tudo prontas para que você consiga ranquear o teu vídeo. Além do mais, você consegue ver qual que é o vídeo que está em primeiro lugar na página e você consiga também copiar os dados daquele vídeo para adicionar no seu e fazer as melhorias para que o seu vídeo fique em primeiro lugar na página, tá? Então, para a SEO também, ele é muito bom. Esse é um programa muito bacana para quem quer crescer no YouTube, tá? R$19,90 também. Bom, não vou falar preços aqui, porque está tudo muito acessível aqui dentro. Freelance, pessoal. Quem quer trabalhar como freelance, esse é um curso excepcional, porque vai mostrar tudo, vai falar tudo sobre como você vai trabalhar em casa como freelance e as oportunidades, aonde buscar, como conseguir trabalhos para você trabalhar em casa como freelance. Então, esse é o curso que você precisa ter, tá? Se você deseja, claro, trabalhar em casa. E aqui, para quem é influenciador digital, trabalha com Instagram, marketing avançado para Instagram é o conteúdo que você precisa ter. Aonde vai mostrar desde até como fazer, conseguir a monetização do seu Instagram, ou seja, ganhar dinheiro com o Instagram de verdade. Então, esse aqui é excepcional, é um ótimo treinamento, é um curso, tá? Vídeo aulas, tudo mais aqui dentro da plataforma. E aqui, pessoal, copies para anúncio de WhatsApp. E para anúncios também serve, tá? Então, são o quê? Textos, né? São copies prontas, editáveis, que você adquire, e depois você simplesmente vai lá e edita, né? Transforma ela no modo que você deseja para aplicar com o nome da tua empresa, com como você desejar, e você coloca lá no teu WhatsApp para fazer os envios automáticos, ou também nos seus anúncios. Anúncio orgânico ou pago, você pode também utilizar esse anúncio. E lembrando que são editáveis. Então, você simplesmente vai lá e edita ele como quer. Aqui você tem todo o modelo pronto. Vale a pena, então, tá? Vamos aqui para a próxima página. Falar um pouquinho mais sobre alguns aqui. E aí, eu deixo depois para vocês acessar o site, conhecer tudo o que tem aqui dentro, porque toda semana vai entrar conteúdo novo. Então, vocês fiquem bem à vontade para conhecer, tá? O robô Telegram. Então, o que esse robô faz, pessoal? Esse robô Telegram, ele consegue extrair contatos de grupo, consegue mandar mensagens em massa também, e também ele consegue adicionar membros, tá? Ele consegue adicionar membros dentro do seu grupo, tá? Então, a observação, e lembrando bem, ele é limitado, tá, pessoal? Não fica pensando que, ah, eu tenho, eu quero enviar, eu quero adicionar 20 mil pessoas dentro do meu grupo. Não. Primeiro que, nesta atualização, nesse programa que está aqui, ele consegue extrair até 200 contatos por grupo, e consegue adicionar dentro do teu grupo 50 contatos por dia. Então, se isso faz sentido para você, ele é bom para você. Caso não você queira, quer adicionar 5 mil contatos no teu grupo, já não serve, tá? Você quer extrair 5 mil contatos uma vez só, não vai servir. E ele foi criado assim, dessa forma, para os cuidados, para não ter bloqueios de conta, tá? Então, assim, só para deixar bem claro como que ele funciona, antes que você, para que você adquira, achando que ele faz tudo, tá? Mas ele é assim, ele é bom, mas ele é um pouco limitado aí, tá? Rubou o Telegram também, então. Aí que nós temos uma ferramenta do extrator de contatos do Instagram, onde ele vai te mostrar, com vídeos e tudo mais, como você vai utilizar, e vai extrair contatos como e-mail, telefone, e também os contatos da localização, ou seja, da sua cidade, do ramo que você deseja, ter o e-mail e os contatos, empresas e pessoas, aqui com esse programa aqui, o extrator de contatos do Instagram, tá? Chegamos aqui, então, no postador de grupos do Facebook, tá? Ele é o último, o mais sofisticadozinho, por quê? Porque ele permite que você publique várias imagens, vários links, vídeos do YouTube, vídeos de qualquer outro lugar, imagens e tudo mais, tá? Então, assim, ele é um ótimo programa, porque é uma extensão, então, você pode instalar em qualquer máquina que vai rodar, tendo o Google Chrome, Edge e qualquer outro navegador que tenha o mesmo sistema do Google, tá? Então, assim, é uma plataforma muito boa, porque se simplesmente vai lá, coloca a tua imagem, ou o teu link do vídeo, e um texto, e bota ele para ele enviar, você pode criar grupos também dentro dele, tá? Então, suponhamos que você trabalha com dois nichos, você escolhe para enviar de manhã em um nicho e de tarde em outro, você seleciona os grupos, pode separar grupos, tá? Criar grupos para isso, e fazer o envio automático, ele faz, você dá um start ali, e você vai fazer outras coisas, e deixa ele publicando de forma automática para você, tá? Custo-benefício vale muito a pena. Então, aqui nós temos também um gerador de copy, tá? Gerador de copy o quê? Ele gera copies, tá? Mais de 100 títulos criados na hora, o programa cria para ti na hora, tá? Então, você coloca lá, ele é um programinha que você vai colocar, vai abrir ele, vai responder seis ou sete perguntinhas que ele vai te fazer, em cima disso, ele vai criar mais de 100 copy para você, e você escolhe as que você achou melhor, para que você utilize o seu conteúdo aí, né? Então, muito bom, é um programa que, quando a pessoa está na falta de criatividade ali, abre o programa aí, joga ali, responde as perguntinhas que ele quer, e ele vai te dar 100 oportunidades. E lembrando, 100 oportunidades, cada vez que você usa ele, tá? Não é só 100 copy que ele vai criar agora e acabou, não. Fechou, ele abriu de novo, ele gera mais 100. Voltou do zero, colocou lá para outro produto, ele gera mais 100. Toda vez ele gera 100. Então, é ótimo. E temos aqui o extrator de contato de empresas do Google, tá? Então, aqui, ele vai extrair contato somente de empresas. Então, se você precisa de contatos para empreender empresas, para você divulgar um produto ou serviço, alguma coisa, essa aqui, essa aqui é a ferramenta, tá? Ele é o extrator de contato do Google, ele extrai somente telefone, tá? Ele não extrai e-mail, nada, nem celular. Dificilmente, alguns celulares até pega, alguns celulares até pega, mas assim, é muito pouco, por quê? Porque, dificilmente, empresas deixam, deixam o número celular, geralmente, é sempre o número do telefone fixo, ali no Google, tá? Então, é bem provável que é muito telefone fixo, tá? Então, se você precisa, esse telefone fixo, esse aqui, esse programa aqui vai te ajudar bastante, tá? Com contatos de empresa. Então, chegamos aqui no xodó, aí da empresa, que vende muito e é um produto que mais sai, que é o robô Watts, tá? Esse robô Watts permite fazer muitas coisas, tá? Dentro dele tem vídeos e como utilizar, como instalar, tudo bem bonito. Ele consegue extrair contatos de grupo, consegue postar em grupos, consegue enviar imagem, vídeos, áudio, consegue enviar muita coisa legal, tá? Ele consegue enviar muita coisa e sem contar que é um, né, pelo valor que ele está hoje, comparado com muitas empresas vendem e ela lembrando que é um pagamento único que tu paga esse valor só e depois não paga mais e utiliza ele pra sempre, é pra sempre seu. Esse aqui é um robô que é muito ótimo, é o, é o, na verdade, nós utilizamos ele aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, instalado aqui pra utilizar, tem muitos mecanismos, muitas ferramentas que nós utilizamos, mas essa aqui a gente sempre utiliza e a função que a gente mais usa aqui, ela é pra enviar postagens em grupos e aí extrair alguns grupos às vezes que a gente participa, extrair contatos deles, tá, então ele envia mensagem do WhatsApp, de toda a rede de contato sua do teu WhatsApp e também todos os contatos que você extraiu, por exemplo, você tá lá, entrou num grupo de um grupo onde você sabe que todos os contatos que estão naquele grupo são da empresa de um concorrente seu, no exemplo, você pode extrair todos aqueles contatos daquele determinado grupo e enviar mensagem divulgando o teu produto, teu serviço pra que eles conheçam, tá, então é um produto muito bacana porque você consegue divulgar e também com isso faz vendas com o robô WhatsApp, tá, então é uma, uma plataforma e outra sem contar que o WhatsApp tá na mão de todo mundo, todo mundo vê, visualiza as mensagens todos os dias, tá, então tá aqui, no canal aqui, no meu canal aqui tem vídeo sobre como que funciona sobre o robô WhatsApp, tá, falar em robô WhatsApp tem mais ferramentas sobre o WhatsApp que vão estar entrando novas aqui dentro do site, então no momento não estão, mas elas vão estar entrando durante a semana aí, então acompanhe o site, faça uma visita, visualize sempre o que tem de novo, que vai sempre entrar produto novo aqui dentro. Chegamos aqui no robô que vende, pessoal, o robô que vende é uma estratégia criada dentro de uma página de Facebook, onde é mostrado uma estratégia, ou duas estratégias na verdade, que faz com que vocês consigam divulgar produto, serviço, e toda pessoa que tem interesse naquele teu produto ou naquele teu serviço, esse robô vai capturar o contato dessas pessoas e vai depois fazer o que? Começar uma negociação, começando enviando mensagens para essas pessoas no intuito de negociar com elas e fechar vendas no automático. imagina que você esteja dormindo em casa e à noite de manhã você acorda e lá tem algumas vendas fechadas porque o robô acabou negociando, conversando, tirando as dúvidas do cliente e acabou finalizando as vendas. Isso aí seria ótimo, seria sensacional. Então, o robô que vende também é ótimo. Então, assim, algumas ferramentas eu passei e mostrei para vocês aqui, o site também, o link está na descrição do vídeo, pessoal, tiverem alguma dúvida, vai estar, vai lá, aqui no site tem aqui, pessoal, tem um suporte, tem um íconezinho aqui do WhatsApp, só chamar aqui o pessoal do suporte aqui do WhatsApp, que o pessoal vai estar atendendo vocês ali, não tem problema nenhum, tirem dúvidas, tudo por aqui, nesse chatzinho aqui, e o link do site, lembrando, está na descrição do vídeo. Muito bem, então pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica aí, desse vídeo, desse canal, também, desse, desse canal, digo não, desse site aí, espero que vocês tenham gostado desse site aí, eu quero que vocês acessem aí, se vocês puderem, conheçam, sem compromisso nenhum, acaba conhecendo o site, porque com certeza, talvez, tenha aquele programa que vai te ajudar no seu dia a dia, no seu trabalho, vai ajudar a divulgar teu produto, ou vai acabar acontecendo vendas, vai te ajudar a fazer vendas, então, acessa aí, não tem custo nenhum você acessar o site e conhecer, tá bom? Então, com essa dica aqui, eu finalizo o vídeo, pessoal, volto logo mais com outros vídeos aí, tá? Marketing Digital, Programa e Renda Extra, então, seja inscrito, e daqui a pouquinho estamos de volta. Grande abraço, até mais, tchau, tchau.